Salve, salve galera! Salve, salve galera! Salve, salve galera! Salve galera! Salve galera! Salve galera! Salve galera! Salve, salve galera! Salve galera! Salve galera! E aí galera, beleza? Alex Dex na área! E aí malandrinho, vocês viram aí a nova intro? Mandando salve pra todo lado, hein mano? Salve galera! Salve galera! Tamo junto galera! Hoje eu vou estar falando sobre as motos que eu já tive. Porque... Eu já fiz vídeos sobre isso, certo? Já fiz vídeos sobre isso. Mas alguns novos inscritos Às vezes me pedem pra falar Alex, quais foram suas motos? Como é que foi? Como você comprou suas motos? Então eu vou estar falando sobre isso, beleza? Então vamos lá! Então galera, eu vou falar aqui ó... A primeira moto que eu tive Isso faz mais ou menos... 3 a 4 anos atrás, certo? E a moto era essa daí ó... Da foto... Essa foi a primeira moto que eu tive Uma Suzuki S 125 cilindrada, certo? Como eu comprei ela cara? Na época eu paguei 2.800 reais nela Com documento em dia, tudo certinho E foi assim galera... Eu comprei essa moto aí primeiro... É... Tirei CNH... E... Fiquei com ela... Um ano mais ou menos... É... Mais ou menos um ano... E gostei muito dessa moto aí galera... Suzuki S 125 cilindrada... Fiquei um pouquinho mais de um ano com ela... Já... Foi o ponto de partida pra me pegar a experiência com moto... Entendeu? A moto muito leve... É... Econômica... Tá ó... Aí... Passou algum tempo... Aí eu decidi trocar a Suzuki S mano... É... Teve uma oportunidade... E eu... Eu troquei a Suzuki S nessa Twister aí ó... Tá vendo galera? É... Troquei nessa Twister 2008 o ano dela... Essa eu paguei 6.500 reais... O que que eu fiz? Eu dei a Suzuki S no valor de 2.500... E voltei a diferença... Certo? Voltei 4.000 reais de diferença... Engraçado que essa moto aí eu curti muito também... Muito... É aí que eu vi que ia andar com mais velocidade né... Porque... Essa Twister... Ela anda bem mais do que a Suzuki S... E ela é bem mais forte... E... Fui passando o tempo e tal... Tava satisfeito com essa moto aí... É... Não tinha nada a reclamar... Algumas coisinhas que tinha pra fazer... Eu peguei e mandei fazer... Arrumei... Só que essa moto mano... Eu fiquei com ela... Vocês acreditam? Fiquei com ela 5 meses... 4... 5 meses... Só isso... É... Tava andando... Um dia de domingo... Andando nessa Twister... Amarela... É... Passei em frente uma loja... E vi quem? Quem que eu vi? Hum? A Ninja... Hahaha... Então galera aí... Nossa... Fiquei muito interessado cara... Na Ninja... Só que... Era... Era um dia de domingo... Certo? E a loja tava fechada... Só tava a vitrine lá... É... Essa loja vendia carros e motos... E eu gostei muito... Logo na segunda-feira... A primeira oportun... A por... A primeira oportunidade que eu tive... Na hora do almoço... Às 11 horas... Já saí do meu serviço... Do meu trabalho... Já corri lá... Lá na loja... E... O dono... É conhecido meu... Entendeu? Aí eu... Falei... Vão trocar? Eu te dou a... A... A Twister... E volta a diferença... Na época... A Twister... Eles me pegaram a Twister... No valor de 6 mil... Certo? E eu paguei... 11.500... Na... Kawasaki Ninja... Na Ninja Branca... Minha atual moto... Minha terceira moto... E foi assim galera... É... Entreguei a Twister... Peguei a Ninja... Já transferi pro meu nome... Na mesma semana... E... Fui até quitar ela... Eu gastei... Oito meses... Pra quitar a Ninja... Certo? Porque eu dei a Twister... E tive que voltar a diferença... Em oito meses... Eu já tinha quitado a moto... Graças a Deus... E assim galera... Tô aí... É... Dois anos... E quatro meses... Com a Ninja... Tranquilão... Satisfeito com a moto... Ninjinha... Ó... Tá firmeza... Logo... Quando eu tiver uma oportunidade... Eu vou subir... Mega horário a mais ainda... Mas tô sem pressa... Certo? Tudo no seu tempo certo... E foi assim galera... Primeira moto... Suzuki S... Segunda... Twister... 2008... Honda... Terceira moto... E atual... Kawasaki Ninja... 250 cilindradas... Certo? É... Eu fiz esse vídeo aqui galera... Porque é... Muitas pessoas... Ainda mais novos... Inscritos... Me pergunta isso... Às vezes... Eu já tenho vídeo... Só que esse vídeo... Que eu tinha feito... Falando sobre esse assunto... Já tem muito tempo... Mas tá no canal aí... Se você for procurar... Dá pra achar sim... Certo? Tamo junto galera... Muito obrigado... Deixa o like aqui pra nós... Deixa o like aí no vídeo... Rapidão... Não custa nada... É... Se não é inscrito no canal... Se inscreva... Pode comentar... Curtir... Compartilhar... Certo? Seja todos muito bem-vindos... Ao canal do AlexTex... Tamo junto... E é nóis... Valeu galera... Qualquer dúvida... Deixa aí que é nóis... Tamo junto... Obrigado... Tchau...